E aí galera do canal Cortonic Sampaio, fazendo esse vídeo para ter uma dúvida aqui dos amigos que sempre perguntam qual a melhor chocadeira, se é de um andar só, dois andares, três andares e essa dúvida é bem frequente principalmente por aqueles que estão começando agora a sua criação a gente vê aquelas propagandas bonitas, aquelas chocadeiras de andar toda equipada e às vezes a gente quer logo comprar uma daquela, só que aqui eu vou dar algumas dicas informações que talvez mude o seu modo de pensar Bom galera, é o seguinte, as chocadeiras de um andar só, no caso só com uma grade elas tendem a dar menos problema, a ter menos dificuldade do que as chocadeiras com duas grades ou seja, com duas bandejas Por que? Geralmente as fontes de calor elas ficam aqui em cima no teto Quando elas estão aqui no teto, a fonte de calor, geralmente essa bandeja de cima ela aquece mais né? E a bandeja de baixo demora um tanto mais a aquecer Isso aí pode gerar algum tipo de problema, tipo falha no nascimento, atraso no nascimento, vários outros Tem várias marcas de chocadeiras de dois andares, três andares que são ótimas Elas tem um sistema de circulação de ar que deixa a temperatura por igual Porém não todas, infelizmente Algumas são muito simples a ponto de não fazer nem o teste Eles fazem apenas a montagem, né? Por lote E não tenha preocupação de ver se a temperatura de cima está igual a temperatura de baixo Isso aí causa muitos transtornos, muita dor de cabeça Porque depois o cliente ele vai tentar corrigir, vai tentar mexer e às vezes não consegue Então fica a dica aí, quando você for comprar sua chocadeira você pense direitinho Se você quer de uma grade simples, mais normal, mais fácil Ou se você vai arriscar comprar de duas grades Porém se você for fazer isso, tente ver na loja as recomendações A reputação do vendedor Se eles dão assistência E eu recomendo sempre você estar comprando pelo Mercado Livre Porque pelo Mercado Livre você sempre vai ter aquela garantia de 30 dias Se você não gostar da chocadeira, se sua chocadeira estiver com algum defeito, alguma falha O site Mercado Livre dá a possibilidade de você devolver sua chocadeira Se você compra em algum site direto com o vendedor Geralmente eles ficam tentando prolongar, atrasando Dizendo sempre que a falha está ocorrendo por sua conta Então é bom você ter essa ideia Então para quem está começando agora Pense bem, chocadeira de um andar Ou chocadeira de dois andares Eu prefiro de um Sou bem sincero em dizer que prefiro essa daqui Sempre teve resultados melhores Valeu, até o próximo vídeo